Eita Dudu, olha aí, tinha mais tu mandado Olha aí, a bezerrada que nasceu nesses últimos 15 dias Em sequência foi essa daqui, que é a filha da roca Richenol A roca Girolando que tem aqui, como tu sabe A roxinha da Crioulo foi a segunda Essa que tá me errando aqui é a última, é a mais nova E aquela lavadinha, a outra pretinha ali, nasceu semana passada Aquela dela nasceu na sexta e aquela no sábado de manhã Aí, são 5 bezerras Como eu tinha te falado, né, tinha 7 para a da Cria, ainda tem 2 E as 5 primeiras foram 100, né As 5 primeiras foram fêmeas Essas 5 todas fêmeas Nasceram agora Deixa eu levantar essa daqui Essa daqui E aquelas 3 ali são filhas do Triunfo, né, que é o nosso touro aqui Essa, como tu sabe, é filha do Garrota que tava com as novilhas no cercano As outras são filhas do Triunfo, do nosso replantor das vacas Cinco bezerras fêmeas Em sequência Essa é a mais nova, nasceu sexta-feira Hoje é Sexta-feira, dia 11 de agosto Hoje é 13, né Hoje é domingo, 13 de agosto Ela nasceu sexta-feira Essa é mais acanalhadazinho um pouquinho Mas é muito Eu tô sentindo falta da mãe Mãe tá no pasto É a bordada Tá aí Aí mostra A bezerrada que nasceu Cinco fêmeas Vou te dizer, né